Salve família aqui do canal Popitos Esportes Galera para esta segunda-feira dia 15 de abril de 2024 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também queria pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas um gostei, não custa nada Isso é muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta segunda-feira A gente começa lá pela Itália Série A Jogo entre Fiorentina contra Genoa O jogo começa uma e meia da tarde Nesse confronto eu vejo uma ótima opção Ambas equipes marcam A gente sabe que o time da Fiorentina É melhor do que o time do Genoa Mas no momento atual a Fiorentina não está em uma fase tão boa E avaliando os últimos jogos ali da Fiorentina É uma equipe que sempre vem marcando gols com muita frequência Os últimos jogos ali também do Genoa do mesmo jeito Então na minha opinião esse confronto ou bate em ambas ou bate mais de um gol e meio Melhor opção aqui vai ser mais de um gol e meio Para sair dois gols ou mais Pagando ali um ponto 33 Tá certo? E a opção mais arriscada vai ser ambas equipes marcas Pagando ponto 83 E um possível placar exato para esse jogo vai ser 2x1 para a Fiorentina Pulamos agora para a Turquia Superliga Jogo entre Alain Aspor contra Galatasaray O jogo começa às 2 horas da tarde Nesse confronto eu vejo uma ótima opção A vitória do Galatasaray Porque é um time muito superior tecnicamente Na classificação o momento do Galatasaray é bem melhor Atualmente o time é o líder com 84 pontos Já o time do Alain Aspor é apenas o décimo colocado Tá certo que tá jogando bem O time do Alain Aspor como vocês podem estar observando aí Mas o Galatasaray também tá jogando bem Já vem de 4 vitórias consecutivas E no meu ponto de vista O Galatasaray pelo time que tem E também pelo bom campeonato que tá fazendo A melhor opção aqui não vai ter para onde correr não É Galatasaray para vencer fora Pagando ponto 50 Outra boa opção Partida acima de 2 gols e meio Pagando ponto 44 E um possível placar exato para esse jogo 3x1 para o Galatasaray Pulamos agora para a Itália Série A O jogo aí que vai começar um pouco mais tarde O jogo entre Atalanta contra Verona O jogo começa às 3h45 da tarde Aqui a gente tem o Atalanta levando uma certa vantagem Porque na classificação O momento do Atalanta é bem melhor Atualmente o time tá ocupando a sexta posição Já o time do Verona é apenas o 17º colocado O Atalanta tem um melhor time Jogando em casa tem tido um bom retrospecto 5 jogos em casa A última derrota recente foi para o Bolonha Como vocês podem estar observando aí O Verona fora de casa de 5 jogos que jogou Só ganhou apenas um Melhor opção Atalanta para vencer Pagando ponto 45 Outra boa opção Ambas a equipe marca Pagando ponto 91 E um possível placar exato para esse jogo 3x1 para o Atalanta Pulamos agora para a Inglaterra Premier League O jogo entre Chelsea contra Everton O jogo começa às 4h da tarde O Chelsea nos últimos 5 jogos Ele tem 3 vitórias e 2 empates O Everton de 5 jogos perdeu 3 Empatou 1 e ganhou apenas 1 Na tabela da competição O momento do Chelsea é bem melhor O time atualmente é o 9º colocado Precisa urgentemente da vitória Para tentar ali se aproximar do G5 Já o time do Everton é apenas o 16º colocado Na minha opinião o Chelsea ganha o jogo Pelo time que tem o Chelsea No meu ponto de vista É um time melhor do que o Everton Com todo respeito Mas essa é a minha opinião E além de mais O Chelsea vai fazer esse confronto Com a torcida a seu favor E o time do Chelsea em casa Ele não tem jogado mal não Vocês podem ver que de 5 jogos que fez Com o apoio da torcida O Chelsea ganhou 4 e empatou 1 Dos últimos 5 jogos que jogou em casa Então a melhor opção vai ser vitória do Chelsea Paga no ponto 73 Outra boa opção caso estiver com medo De uma possível zebra É ambas marcas Paga no ponto 53 E um possível placarizado para esse jogo 2x1 para o Chelsea Pulamos agora para a Argentina Copa da Liga Profissional Jogo entre Argentina e Juniors Contra Barraca e Central O jogo começa às 8 da noite Aqui nesse jogo a gente tem O Argentino e Juniors Levando uma certa vantagem Tá certo que vem de derrota em casa Pela sua americana Foi uma presepada O time ter perdido ali Para esse time ruim do Uruguai O Racing Montevideo Levou ali 3x0 em casa O Argentino e Juniors Vai pegar o Barraca e Central Que até está surpreendendo Vem de 4 jogos sem perder Mas eu acredito que a dose Não vai se repetir de jeito nenhum O Argentino e Juniors Não vai perder novamente em casa Até porque Em casa ele tem um bom desempenho 5 jogos em casa A única derrota dele recente Foi justamente para esse time ruim Do Uruguai Esse time do Racing Montevideo Então eu não consigo ver O Argentino e Juniors Perdendo esse jogo de jeito nenhum Vou de melhor opção Empate anular a favor dele Que é o Handicap 0 Pagando ali 1.45 Tá certo? E outra boa opção Jogo duro Jogo abaixo De 2 gols e meio Pagando ali 1.60 E um possível placar exato 2x0 Para o Argentino e Juniors Pulamos agora para Independiente Rivadavia Contra Vélez O jogo começa às 8 da noite Nesse jogo eu acredito muito E um bom resultado A favor do time do Vélez Porque ao meu ver É um time que tem melhores jogadores Tá jogando bem também o Vélez De 5 jogos A última derrota dele recente Foi para o Talheres Fora de casa Como vocês podem estar observando aí O Rivadavia até tá jogando bem Mas é um time que de fato É abaixo tecnicamente E no meu ponto de vista O Vélez Nesse jogo ele ganha Ou ele arranca pelo menos Um empate Tá certo? Então vou de melhor opção Vélez para vencer fora Mas se assegurando No empate anula Pagando ponto 50 Outra opção muito boa É jogo abaixo De 2 gols e meio Pagando ponto 62 E um possível placar exato Para esse jogo 1x0 Para o Vélez Pulamos agora para o Independiente Contra Talheres Córdoba O jogo começa também Às 8 da noite Aqui nesse confronto Me interessa muito O mercado de gols Porque na tabela da competição As equipes brigam Na parte de cima Da tabela Atualmente o time do Talheres É o quarto colocado E o Independiente É o quinto colocado Tá certo? Avaliando os últimos jogos De cada equipe E são times que sempre Marcam gols com regularidade Um exemplo A maioria dos jogos Do time do Independiente Ou bate em ambas Ou mais de um gol e meio A maioria dos jogos Do time do Talheres Do mesmo jeito Tá certo? Então a melhor opção Vai ser mais de um gol e meio Pagando bem Pagando ponto 44 Se você quiser ser mais arriscado Você pode pegar Ambas a equipe marca Pagando bem Pagando 2 E um possível placar exato Para esse jogo 2x1 Para o Independiente Pulamos agora Para o Instituto Contra o River Plate O jogo começa Às 8 da noite O Instituto De 5 jogos Ele tem 5 derrotas consecutivas Tá numa fase Muito complicada O time do Instituto Já o River Plate Já soma 3 vitórias consecutivas Na tabela do campeonato Pelo grupo A O River Plate Ele é o Terceiro colocado Com 24 pontos O Instituto É o 7º colocado Com 17 Pela fase Que está vivendo O time do Instituto E também Porque o River Plate É um time muito superior Tecnicamente E está jogando bem Não consigo ver Uma melhor opção A não ser a vitória Do River Plate Aqui nesse jogo De jeito nenhum Tá certo? Então melhor opção River Plate Para vencer fora Pagando ponto 80 Outra boa opção Uma boa sequência Vocês podem ver Que a única derrota Recente Do Nacional Foi pela Copa Libertadores Contra o River Plate Lá na Argentina O time Estava numa sequência Muito boa Só o River Plate Que conseguiu parar A sequência dele Agora vejam só A situação Desse time Do Miramar Que por sinal Era um time Que estava Na série B Do campeonato Uruguaio Muito abaixo Tecnicamente Esse time Do Miramar E mesmo fora de casa Eu vejo o Nacional Ganhando o jogo Então melhor opção Nacional vencendo fora Pagando ponto 62 Outra boa opção Jogo abaixo De dois gols e meio Pagando ponto 62 E um possível placarizado Para esse jogo 2x0 Para o Nacional Para finalizar agora Lá no Chile Primeira divisão Jogo entre Colo Colo Contra Cobreloa O jogo começa Às nove e meia Da noite Aqui a gente tem O Colo Colo Muito favorito Pelo bom campeonato Que está fazendo O Colo Colo Na classificação Ele é o oitavo colocado Precisa muito vencer Para tentar ali Entrar no G3 O Cobreloa Até está bem No campeonato É o décimo colocado Mas é um time Inferior tecnicamente O Colo Colo Em casa Tem um bom desempenho Cinco jogos em casa A última derrota dele Recente Foi em clássico Contra a Universidade De Chile Como vocês podem Estar vendo aí Então melhor opção Vitória do Colo Colo Pagando ponto Quarenta Opção mais arriscada Vai ser mais de Dois gols e meio Pagando bem Pagando ali Um ponto Setenta Tá certo E um possível Placar exato Para esse jogo 3 a 1 3 a 1 Para o Colo Colo E é isso galera Os palpites Foram esses E vamos agora Para as possíveis Zebra Vamos agora Com as possíveis Zebra galera Que eu selecionei Para vocês A primeira Lá pela Romênia Liga 1 Disputa do título O time do Cepse Para surpreender O Rap de Bucureste Pagando ali 4.20 Uma ótima Zebra São equipes Praticamente Do mesmo nível A fase do time Do Rap de Bucureste É muito ruim Já vem de 3 derrotas Seguida O Cepse Não tá jogando Tão mal De 5 jogos Ele só perdeu Apenas um E por que não O time do Cepse Não conseguiu Surpreender fora Pagando 4.20 Primeira Boa Zebra Próxima Zebra Lá pelo Chile Primeira divisão O time do Copiapó Para surpreender O Cobressal Pagando ali 4.20 Mais uma Zebra Boa O time do Cobressal Tá numa fase Muito ruim Vem de 5 jogos Que não ganha um jogo Tá certo O time do Copiapó Já vem de 2 vitórias consecutivas E como ele vai ser Zebra No jogo Por que não O Copiapó Não surpreender Pagando 4.33 Próxima Zebra Lá pela Colômbia Primeira B Abertura O time do Llaneros Pagando 4.5 Pagando 4.5 Tá certo Ele não conseguiu surpreender Pagando 4.25 Tá certo Última Zebra 4.5 Beleza E um aviso Uma ótima dupla Para você fazer o seu investimento Com seu valor desejado Nesta segunda-feira Beleza E um aviso muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Ative aí também o sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui E aí